E aí jovens como é que vocês estão? Conta aí para o tio, vocês estão bons rapaz? Vamos lá então né ensinar aqui para vocês como baixar o EndEngine certo? Vídeo bem rápido aqui, bora lá, bora vocês vão precisar do link aí, digita aí no navegador de vocês, só vou dar o ctrl c e ctrl v certo? Bora time, como baixar o EndEngine? É cara, tem novato aí que, tem novato aí que provavelmente vai querer saber como é que baixa o EndEngine, é simples, pulou o link aí, vocês cliquem aqui na página de downloads, download ball, escolha a versão de vocês aí ó, sistema operacional, no meu caso aqui é 64 bits, como é que eu vou saber o meu sistema operacional, sim, vocês vão aí na pasta de vocês, no computador, vão pesquisar pelo meu computador, vão clicar com o botão direito, propriedades, aqui ó, tipo de sistema, sistema operacional de 64 bits, processador com base 64 bits, então já sei qual versão que eu vou baixar o EndEngine certo? 64 bits, se o seu for 32 baixa, no caso você estiver utilizando o Linux, perdão, é só baixar, clicou aqui em download, espera carregar, espera finalizar o download aqui ó, vocês não precisam instalar, certo, não precisa instalar, já tá no executável aqui, é só vocês extrair, assim, pra vocês não tem o WinRAR, no computador de vocês, pesquisa aí o WinRAR, o WinRAR é um software para fazer extração dos arquivos, e a nossa EndEngine aqui, ela tá comprimida, né, tá compactada, então nós vamos utilizar o WinRAR, pra descomprimir, pra descomprimir aqui e tal, certo, vocês baixem aí, eu já tenho ele no computador aqui instalado, só clicar aqui ó, baixar o WinRAR, e instalar aí, certo, beleza, deixa eu baixar aqui, cara, só pra vocês, né, baixar o WinRAR, e pronto, tá carregando aqui, e vocês abrem a parte de download de vocês, certo, aqui tá o WinRAR, é só vocês instalar ele aí, beleza, eu não vou fazer isso que eu já tenho, selecionado, exclui, após feito isso, a pasta, os arquivos de vocês vão mudar, ó, o texto livrinho aqui, certo, vocês cliquem aqui na, na vende aí, na EndEngine, clica no botão direito, e extrair para, o EndEngine, certo, 1.0 Windows 64, etc., tá extraindo, vai esperar aí é só esperar e o bs sério vou tentar tentar lá cara ele tá lá vai dar certo eu tô fazendo a extração aqui beleza beleza Cris pronto e nossa mãe de tá aqui ó a sua Índia e vocês abri a pasta dela e descarregar o zinco nem que calma aí a beleza esse aqui ó Blender acho que ele deveria mudar o nome aqui para vende né tirar o brand aqui e colocar o rende agora é isso aqui ó certo a descrição do arquivo rende só falta mudar o nome mesmo fez abre aí e pronto é isso já tá baixado aí não precisou estar lá na que já vem instalada já automaticamente você pode estar destrufando da ferramenta certo muita coisa nova mudou aqui aí cara depois que eu vim prestar atenção os ícones aqui é certo muita coisa mesmo você pode tá pegando a pasta aí coloca no pendrive sei lá coloca na computador de vocês aí qualquer disco Deus sei que você estiver utilizando aí no SSD certo mas é isso falou pessoal e até o próximo vídeo e fui aqui ó calma aí fecha o vídeo agora não segura 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 tio vai segura aí rapaz é então mano se o seu PC estiver travando cara eu tiver um PC sabe aqui PC Zinho eu posso falar dá suja tá ligado eu tinha um PC antigamente cara travava eu tava aqui na tela da 3G vir não dá para fazer nada cara literalmente não dá para ter texturizar modelar etc que travava eu tô fazendo aqui não tá travando não tá ligado vou fazer isso aqui ó fazer mais ou menos esse aqui ó dá uma travação mano travação então o que que vocês vão tá fazendo cara eu pensei de você sou fraco igual o meu vocês vão aqui em file em arquivo e os os preferências as preferências de usuário ou contra alt o bom insistem do file aqui vou mudar para assistem e vão tá desmarcando essa opção aqui de automático certo vocês vão escolher uma dessas três opções aqui ó uma duas três certo a foi mais pesado que tem que vai gerar tudo tudo né vai trabalhar com tudo tudo no máximo e vão fazer o teste aí cara eu vou colocar aqui o que vocês verem eu vou fechar aqui agora ó tá dando trabalhozinho travadinha bem de leve né no automático ele ele coisa de acordo com a placa de esse vídeo de você a gente ou a cpu etc eu vou tirar ele de cor aqui pau e vou colocar um overlap flip e olha só a diferença deu uma diferencinha deu mas se você tiver um PC bem da Xuxa mesmo tiver dando a casa nega que as travadas vão sentir a diferença na hora certo assim outra coisa eles vão tá aqui ouvindo um pouquinho em fica de interface aqui não é insisto eu acho a ver cadê não é file mesmo pai vão tá marcando essa caixinha aqui ó se você não tiver marcado certo marca só fica assim é para vocês utilizar os componentes vocês vão testando aí eu entre essas três opções e depois você me conta o resultado final mesmo agora sim cara falou e até o próximo vídeo e fui e aí e aí